Dia 21 de agosto de 2012, lançado oficialmente, nosso querido CSGO. No dia 14 de agosto de 2013, quase um ano depois, chegam ao jogo as primeiras skins, que até os dias de hoje fazem muito sucesso. 29 de novembro de 2016, uma nova operação, a Operação Hydra, e na caixa da Operação Hydra, uma nova opção de skins. Skins para luvas. O que ninguém imaginava nessa época, é que uma dessas luvas lançadas, hoje, em 2021, estaria avaliada em mais de 50 mil dólares. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro 1337, eu já estarei contando sobre essa valorização maluca que ninguém nunca imaginou em algumas luvas do CS. Cara, eu lucrei muito com isso. Uma luva que eu peguei por 1.500 dólares, há cerca de 3 anos atrás, hoje está avaliada em 9 mil dólares. E essa mesma luva, Infector New, você não consegue hoje por menos de 50 mil dólares. é algo inimaginável. Eu fiz um vídeo sobre 2 anos atrás, e naquela época eu já não consegui entender os valores, porque já era algo surreal, e de lá pra cá, a valorização foi absurda. Assista esse vídeo até o final, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu sei que vocês gostam. Deixa o like, se inscreve no canal. E já que o vídeo é sobre luvas, no final do vídeo eu farei o sorteio de uma luva pra vocês. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO. O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro-players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, é FPSGO.com.br. Acesse agora. Em 29 de novembro de 2016, a Valve surpreendeu o mundo com a Glove Case. O que ninguém imaginava é que dentro dessa caixa, uma luva, hoje, em 2021, estaria avaliada em mais de 50 mil dólares. Rapaziada, a Glove Case chegou em 2016 com uma coleção de luvas. Luvas que vocês provavelmente conhecem, como a Pandora, Crimson Weave, Slaughter, Emerald Web, Crimson Kimono, né? Que tem aí a famosa Max Regen, enfim, diversas luvas. Foram muitas mesmo, não tem como falar todas, não. Óbvio que o grande destaque foi pra Pandora. Eu lembro que quando eu conheci essa luva, pô, já me apaixonei, cara. Eu lembro que lá pro começo de 2017, eu assistia as lives do Fer e ele tinha uma luva dessa, fio de testa de, mano, eu era apaixonado, era meu sonho ter. Pouco tempo depois, em 2018, eu consegui uma e uma Minimal Wear, que eu guardo até hoje comigo e guardar comigo foi a maior coisa que eu fiz. Porque hoje, uma Pandora Box Minimal Wear, a mais barata no Buff, tá custando quase 11 mil dólares. E eu lembro que quando eu peguei era tipo 1.500 dólares. De lá pra cá, não só a luva valorizou muito, como também o dólar subiu demais. Então, assim, uma bola de neve. Eu lucrei de uma forma absurda. No dia 27 de fevereiro de 2019, eu postei um vídeo no canal falando sobre as luvas mais raras do CSGO e naquele vídeo eu falei sobre as luvas Factory New. Que luva Factory New é algo muito raro, dropam poucas. Naquele vídeo, por exemplo, eu disse que até então, no mundo, existiam apenas 10 Pandoras Factory New. Em Factory New, existem apenas 10 no mundo inteiro. Sim, existem apenas 10 Port Gloves Pandoras Box Factory New no mundo inteiro, cara. Hoje, esse número mais que dobrou, já existem 22 Pandoras Factory New. Mesmo assim, ela não se tornou mais barata. Pra ser bem direto, naquele vídeo, eu falo que uma Pandora Factory New estava custando cerca de 9 mil dólares. Ou seja, em 2019, uma Pandora Factory New era mais barata que uma Pandora Minimal Wear hoje. Eu até falo no vídeo que eu tinha visto uma no CS.Money por pouco mais de 8 mil dólares. E me arrependo muito de não ter pego essa esquina do CS.Money na época. Porque hoje, pra você adquirir uma Pandora Factory New, você não irá gastar menos que 50 mil dólares. Mais precisamente, temos duas anunciadas no buff. Uma por 54 mil, 85 mil dólares. Vai resumindo, uma por 55 mil dólares. Isso dá um total de 280 mil reais. E a gente tem outra com float um pouco melhor, anunciada por 70 mil dólares. Isso, com certeza, é algo que, pô, nem o maior entusiasta de skin de CSGO do mundo imaginaria alguns anos atrás. Eu me surpreendi também quando eu fui pesquisar e descobri que ela estava nesse valor. É muito bizarro, rapaziada. É muito bizarro. Não dá, não dá. Literalmente, não dá pra acreditar. Se você analisar o gráfico de como o preço foi subindo, é bizarro. Recentemente, deu um salto gigantesco. E a Pandora realmente foi a que mais se destacou. Se a gente pegar outras luvas da mesma coleção, como, por exemplo, a Crimson Kimono. E eu falei muito de Crimson Kimono recentemente porque é uma luva que tem os paternes raros, que são as famosas Max Red. Eu consegui uma, paguei 11 mil dólares numa Minimal Wear. Porém, existem também algumas dessas luvas em Factory New, não Max Red. Não existe ainda uma Crimson Kimono Max Red Factory New. O dia que acontecer, provavelmente, ela vai chegar no valor da Pandora Factory New. Porque será muito desejada, não tem nem como falar. Mesmo assim, se você quer comprar hoje uma Factory New, independente do paterne, você vai gastar aí, no mínimo, 7.600 dólares. Também é cara, né? Mas isso mostra o quão a Pandora é adorada. Porque hoje, uma Crimson Kimono Factory New tem o preço de uma Pandora Factory New há dois anos atrás. Na real, uma Crimson Kimono Factory New hoje não chega no preço de uma Pandora Minimal Wear. Outra luva também, que foi lançada nessa primeira coleção de luvas, é a Emerald Web. Eu tenho uma Minimal Wear também. A Factory New dela tá um pouco mais barata. Não chega a 3.500 dólares. Com 3.200 dólares, você provavelmente já consegue uma. O preço dela em Factory New, inclusive, é bem instável. A Minimal Wear custa menos de 1.000 dólares. Eu tenho uma. Mas assim, eu acho uma luva muito bonita. Principalmente pra usar com facas Emerald. Porém, outras luvas que foram lançadas depois fizeram muito sucesso. Isso aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2018, quando o CS implementou o game, a Clutch Case. E dessa Clutch Case, destaco duas luvas. A Vice e a Kingsnake. Tem outras luvas bonitas, que eu mesmo tenho, como a Cobalt School, a Overprint, enfim. Mas aquelas que ficaram extremamente caras, Vice e Kingsnake. Começando pela Vice, eu tenho uma Minimal Wear hoje. Que está variada em cerca de 5.000 dólares. E eu também tive um lucro sobre ela. Porque quando eu adquiri, há cerca de dois anos atrás, eu paguei 2.500. Então assim, foi bom. A Vice, ela é uma Sport Gloves. Assim como a Pandora. Só que ela funciona de forma diferente. A Pandora não tem desgastes tão visíveis. O platerne dela favorece a skin. Já a Vice não. Ela até em Minimal Wear já tem desgastes aparentes que incomodam e incomodam muito. A gente pode notar aqui que minha Pandora Minimal Wear de float 0.134 é quase perfeita, mano. Parece uma Factory New, realmente. Enquanto a minha Vice, que tem um float muito semelhante, ela é bem mais desgastada. E isso favorece ainda mais aquelas Factory New. E isso não é só float, tá, rapaziada? Isso é platerne também. Tem algumas Vices Minimal Wear. Um float inferior ao meu. Mas com desgaste muito mais evidente. Inclusive, rapaziada, o G4DW, né, que até pouco tempo atrás era o maior colacionador brasileiro. Ele tinha uma Vice. É mesmo, né? Minimal Wear. Só que era de float 0.08 com um pattern muito, muito god. Que parecia quase uma Factory New. Tanto que, né, algum tempo atrás ele tava tentando vender por 16 mil dólares. E agora, nem mais vendendo ele está. Porque ele provavelmente tá acompanhando, né, essa valorização das skins. Enfim, Minimal Wear, 5 mil dólar. Você consegue uma Factory New. Se você realmente quer, prepara o bolso. 31 mil dólares. Segura, segura. A Kingsnake em Factory New. Mais barata até do que a Vice. 21 mil e 500 dólares. Ah, quem imaginaria, mano? Quem imaginaria? Agora eu sei um brasileiro, né? Eu sei quem do Brasil. Tem a Pandora Factory New. Tem a Emerald Web Factory New. Tem a Crimson Kimono Factory New. E tem até a Vice Factory New. Sabe quem? O HK. O HK, mano, esse cara é monstro. Tem a Specialist Gloves Factory New. Tem aqui a Vice. Tem a Pandora. Eu sei também que ele tem a Crimson Kimono. Só que deve estar emprestada ou guardada por aí. Ou seja, só de luva o cara tem cerca de 100 mil dólares. É uma parada que eu disse esses dias e eu repito. Eu comparo muitas skins com criptomoedas. Só que não tem nada a ver. As skins não são criptomoedas. Elas são itens de coleção. A diferença é que os itens de coleção, conforme o tempo vai passando, eles são mais desejados por colecionadores. Ainda mais dentro de uma comunidade que sonha tanto com isso, que no caso são as skins. E conforme o tempo vai passando, eles vão se tornando mais raros. E é por isso que o preço das skins não para de subir. Vamos lá, rapaziada. Estou aqui no CSGO NET com 442 dólares. Essa grana aqui foi colocada por mim, tá? Porque quando não sou eu, vocês sabem que é 700, mas enfim. Galera, utilizem aqui o cupom DOG, mano. Quem utilizar o cupom DOG no meio de junho estará participando do sorteio de... Não uma, nem duas. Em três, em quatro, não. Cinco M9s Doppler, tá ligado? Uma faquinha que é cara. Dois mil reais, tá ligado? Estou sorteando cinco para usuários do cupom DOG aqui no CSGO.net. Então utiliza, mano. Tem piques, tem boleto. Você pode, mano, faz um pique de um real e participa do sorteio, já era. O site é bom, tá ligado? O cupom é forte. Quarenta por cento de bônus ajuda. Fando sério agora. Nem pelo sorteio, mas o cupom, porra, fortalece mesmo. Cara, vou abrir aqui dez vezes a minha caixa. Vamos ver se eu já estou com sorte ou se eu estou com azar. Eu quero pegar uma luva para vocês, mano. Independente da luva, eu quero pegar uma luva e quase que já veio uma. Lucramos, 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 lucramos. Isso daqui é um bom sinal. Vou fazer um contrato de troca só de zoeira. Se vem uma luva, esquece, filho. Já é nóis. Vem uma terra, só que o problema é que não pagou. Vamos lá, 267. Deixa eu abrir uma caixa de faca. Caixa de luva podia estar on, né? Se a caixa de luva estivesse on, eu já abri uma. Só que ela nunca está. Vou fazer o quê? Ih, deu ruim. Ah, deu ruim. Quanto que custa isso? Deu ruim, com certeza. Um 3,6. É, não foi bom, não. Bom não foi. Deixa eu ver que luvas que temos aqui no site. Quero pegar uma luva da hora, rapaziada. Quero pegar uma luvinha bonita, tá ligado? Ó, 47%. E a mogu é da hora. A mogu é god. A mogu é god, rapaz. A mogu é god. Convenhamos. Convenhamos e achamos. Mano, eu praticamente já estou no lucro, né? Comecei com 400, eu tenho 68. Vou abrir a Team Spirit, tudo nela. Um amigo meu se desgou uma Dragon Lord aqui, mano. Nem pensei que era possível. Mas já aconteceu, já aconteceu. Aí agora, ó. Fire Serpent e a faquinha seria a god, mas não tem problema não. Vamos abrir uma aqui, só de zoas assim, ó. Aí, papai, esquece. Acabou, galera. As facas ficam pra mim, como eu prometi. A luvinha fica pra vocês. Ixi, não tá disponível? Eita, pô, crioula. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa luva amarela, tá ligado? O mesmo valor. E aí, se você não gosta dela, participa do sorteio. Dá nada. Depois você vai. Ganhou, troca. Depois de sete dias, enfim, mano. É isso, ó. Pra participar do sorteio da luva é fácil. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tira uma print da tela e manda pra mim lá no Instagram. Tem que me seguir no Instagram também. Não me seguir, não ganha. Aí já manda a print do vídeo com o seu trade link junto. É isso. Deixa eu só esperar ela aqui chegar rapidinho, ó. Aí, já chegou já. Rápido hoje, hein. Ela tá bom. Ela tá como? Poxa, tá Minimoware. Ixi, tá bom demais. Tá Minimoware. Você é louco. Eu só tenho uma Minimoware. É o que vale a pena. Ó, chegou aqui já, rapaziada. 0.14, né? Minimowarezinha. É isso, mano. Luba pra vocês. Lembrando, mais uma vez, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtir um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra vocês. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso. Tamo junto. Eu e o João ficou tudo por aqui. Até um próximo Zé Cláudia do CSGO, de fato. Dois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho